Vão pescar, gente! Olha como que a água, gente! Hoje está bem turva, né? Muito vento. Vocês viram aí que passou e rapidinho levou a moita para longe. Tem muito vento aí e acaba atrapalhando um pouquinho, né? A pescaria. Apesar que para o lambari é até legal a água está desse jeito. Para a tilápia que a gente fica mais difícil, às vezes, de olhar a linha, conferir se a tilápia está no ponto. É isso, meus amigos! Estamos aqui para iniciar mais uma pescaria. Na verdade, é a segunda parte, né? Dessa pescaria que você acompanhou no último vídeo que nós estamos fazendo aqui no Silveira em Areado. Peço que antes de tudo você se inscreva aí no nosso canal, viu? Ajuda a gente e também curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. Vamos lá, vamos pescar mais! Já saiu bastante peixe, vocês acompanharam aí, né? Mas o que está saindo mais mesmo é o cará. Algumas tilápias e muitos lambaris também. E ainda não saiu o capineiro, nosso piau-campineiro. Eu estou doido para pegar um aqui porque ele puxa bastante a linha, né? Dá aquela briga boa. Eu vou jogar aqui a ceba de novo na água e vamos ver se o peixe junta aí, né? E a gente consegue fazer uma boa pescaria também nessa segunda parte. Pessoal, fiz uma massa com o resto de aqui. Vamos tentar. Olha lá o peixe junta. Já tem uma tilápia aqui na massa, quer ver? É cará. É cará. Já veio na massa. Olha o carazinho. Primeiro peixinho aqui dessa segunda parte. Vou soltar aí. Opa! Aqui em cima eu conheci o PH pessoalmente. Ah é? É. Cadê o André? Não veio hoje? É o André também só. Prazer. Como você chama? Eu sou de americano. Olha, de americano. Olha, tem um peixe aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mais um lambari. Ih, tem lambari, corre de mim. Está vindo na massa. Está pegando bem lambari? Tá. Olha aí, dona Vanda. Peguei, Pedro. Segura, segura. Essa é a massa que você falou. Está a massa. Está capineiro. Deixa eu filmar ele aí, dona Vanda. Olha aí. Minha sogra está feliz da vida, gente, que ela pegou o primeiro capineiro aqui hoje, ó. Olha aí que bonitão esse peixe, ó. Aê, dona Vanda. Maravilha. E chegou uns amigos aqui na pescaria de americana. Aí, ó. Vamos pescar com a gente aqui. Ah, já foi, hein? Já foi. Isso é só o vento, ó. Peguei. Isso aí é ver o vento, né? A boinha que ela está afundando. Peguei. Vamos ver o que é. Ah, é pequeno. Ah, é pequeno. A tilapinha, mas é pequeno. Tá bom. Aí, ó. Minha primeira tilapinha, essa é bem pequena, né? Nessa segunda parte aí da pescaria. É bom, que dá fome. Ó, peguei. Peguei na massa. Olha lá, ó. É boa. Vamos ver. Só falta você carar, né? É lambarii. É lambarii. A força que fez. Ó, peguei. Vamos ver que peixe que é. Lambarii, tá? Carar. Carar e lambarii. Carar e lambarii. É pequeno, né? É pequeno. Carar e lambarii. É pequeno, né? É, conseguido, né? Peguei. O que é agora, gente? Peguei duas. Peguei nas duas vasas. Ai, ai, ai. Uma parece que escapou. Parece que o escapou. Tá bom, né? Foi uma bagunça, mas deu certo Tá bonita Aí, gente, ó Chegou pegando as duas vargas Olha que bonita Aí, ó, é pequena Mas já tá maior do que as que estavam saindo antes, né? Peguei, ó Caraca Mais um carazinho Peguei um peixinho Filápia, filhote Filhotinha Filhotinha a gente solta Ó, peguei um peixe E eu peguei esse peixe aqui meio no susto Ó, ó Foi muito no susto essa Vai escapar porque não tá bem fisgado Não deu pra mim Não deu pra mim puxar direito É bonito, é bonito, meu navado Cuidado Peguei um peixe aqui embaixo, ó Peguei um peixe aqui embaixo, ó Elas não tão longe não, né? É, ó É, escapou Ah, não acerta assim aqui Tem que arrumar um passaguar Mas não tem que passar agora Tá brincando com isso? Pega o bambu Pega o bambu Ó, peguei um peixe grande Peguei um maior, vamos ver O que que é? Oh, meu Deus Era tilapa, eu acho Ah, a tilapa também A puxada foi tão boa dessa aqui Que eu achei que era maior Era peixe agora, meu Deus Aê Mais uma tilapinha, ó gente Saiu mais essa aí Peguei aqui, vamos ver o que que é Tilapa ou caraca Tilapa Mais uma Vai ter que estar brigando Mais uma Mais uma Bocudinha Aí, ó Olha só Ah, peixe Quero roubar a minha vara Quase que ela foi pra dentro Quase que ela foi pra dentro da água E essa foi na massa também Levanta Ó Eu que peguei Quase levou na vara Beleza Aí, ó Essa massa que eu acabei de fazer aqui Aê Ela tá brigando Vem com força essa Mais uma Mais uma Para nós fazer o filé das crianças Olha que bonita Peguei mais uma, ó Ente lápia Opa, se ganhou peão Brigou essa aqui Olha o tilapinha Olha aí, ó Segura Está brava Ó Mais uma na massa, dona Vanda Deu certo a massa Aí, ó Não é grande demais não Mas Está bonita, hein Bocudinha Graças a Deus Está saindo a tilapia Lá na frente há muito, ó Passando uma Daqui a pouco vai passar outra Ali que é até maior Olha o lambarinho Lambarinho grande No milho Lambarinho grandão No milho Ah, um enrosco Eu sei que era peixe Que era enrosco, né Ou é peixe? É peixe, gente Nossa, eu estava crente Que era enrosco Não peixe Caralho Pegou nos Uma barbatana Caralho Vai, peguei 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 Peguei, peguei, peguei Vai embora não, dona Fez força para valer Fez força para valer Agora o que ela vai fazer? Ó Pegou embaixo do queixo Vê se ela não vai embora Aê, mais uma Ó, embaixo do queixo Se é que peixe tem queixo O queixo dela, ó Bonita Nem brigou muito Brigou só na hora que fiz go Bem pra cá Quando eu arrumei um jeito De fechar aqui, ó É ruim Ah, meu pederrique do céu Mas eu te maceto A mais bonita E jogou, né Foi por lá dentro Caiu na água Pega de novo Pega de novo A senhora ficou olhando muito Foi isso Agora eu sou culpada Meu Deus Ó Agora foi o peixe Agora é cara Lambari Agora é cara Lambari Aê, lambari A moita ficou, gente Foi estacionada aí Ó, gente Essa moita aqui Chegou pra atrapalhar nós Essa vai encostar Não sai Nós vamos ter que acabar A pescaria Se isso acontecer, né Aí o amigo gato ali Não conforma não Vai empurrar ela Vai tentar empurrar Vai Vai Nem dá muito Nem dá muito Não vai Ei, dona Randa Acabou a pescaria Não, mas que coisa, né Ei, gente Vamos ver se acabou a pescaria Ou se ainda vai ter Mais algum peixe aqui Ó, gente Vou ter que tirar meus peixes Que isso não é uma moita Minha tapaya Até que saiu a xilapia Ó, até agora Vamos ver se a gente consegue pegar Mais alguma, né Ainda tem mais um pouquinho De pescaria Se der tempo Mas ainda tenta pegar Mais alguma Até que saiu algumas aí Na brincadeira Segundo o gato aqui O pior já passou, gente Ó Ela tá saindo Precisei tirar meus peixes Aqui de dentro d'água Se não Ela ia passar Onde eles estavam Perdi uma de lápia boa Ali Dona Randa Ficou brava comigo Perdi a maior Que eu tinha pegado Na hora de colocar No saco Coloquei errado Ela é grande, viu Grande? Pegou a xilapona, Dona Randa Como é que conseguiu pegar ainda? É grande Isso O problema vai ser O rastro que ela vai deixar De enrosco Sujeira Né? Ela passou rastro, viu? É Costuma ficar aí um tempo Ô gente, ó Me preparando pra ir embora Depois que a moita passou Não pegou mais nada Aí eu peguei esse capineiro aqui, ó Acho que ele é um pouco menor Que o que a Dona Randa pegou Vamos ver se ainda sai Mais algum peixinho Mas agora ficou difícil mesmo, viu? Olha onde foi parar a moita Pra lá e pra cá Bem vindo outra Bem vindo outra Bem vindo outra aí, ó Encostando Aí os peixes de hoje, gente A Dona Randa pegou duas xilapas As outras foram minhas Até que pegou bastante Aqui não dá pra ver Que eles estão por baixo Ainda saiu o capineiro A Dona Randa pegou um grande, né? Eu peguei um também E uma lambalizada Não é pouco não, viu? Ó, tá pesado aqui Vou mostrar pra vocês Tá pesado O balde Tá cheio de peixe aí Graças a Deus Mais uma, né? Então é isso aí Obrigado por acompanhar Continue sempre ligado No nosso canal Não deixe de se inscrever No canal E também de dar aquela curtida Um abraço Até a próxima pescaria Tchau 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 Tchau